Sozinho estás a navegar O mar da vida, grandes surpresas têm O vento muda, tristezas traz Lágrimas quentes aos teus olhos Pede socorro, ninguém te ouve No teu gemido quanta aflição Pois o socorro vem lá do alto Ouça agora a voz da salvação Jesus te chama, vem, vem Ó alma cansada, vem, vem Jesus é o porto onde a alma pode ampliar Ele acalma a maré Te ajuda, tenhas nele fé E a tua vida, se creres nele, mudará Aceite ajuda, que vem de Deus Jesus é o socorro, vindo do céu Se o aceitar no coração O teu pedido não será em vão A tempestade logo mudará E o vento ao teu favor irá soprar E as surpresas do mar da vida E as surpresas do mar da vida Suportarás Aceite a chamada E salvação Alcançarás Jesus Jesus te chama, vem, vem Ó alma cansada, vem, vem Jesus é o porto onde a alma pode ampliar Ele acalma a maré Ele acalma a maré Te ajuda, tenhas nele fé E a tua vida, se creres nele, mudará 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 E a tua vida, se creres nele, mudará